Música Isso mesmo gente, estamos dando uma olhada aqui no andamento do concerto da barragem de Jatim Ceará E nesse dia maravilhoso a gente veio aqui para mostrar para todos vocês em todo o Brasil Que graças a Deus a barragem está bem protegida, está sendo cuidada, está sendo feito o que precisa na barragem de Jatim Então essa obra maravilhosa aqui no nosso sertão está de parabéns, muito cuidada E vamos agradecer aí primeiramente a Deus por essa barragem estar aí Porque se fica mais tempo derramando podia houver um desabamento, podia ter levado toda essa parede Mas graças a Deus e os funcionários do governo que tomaram as suas atitudes rapidão Mesmo sem energia elétrica eles trouxeram um gerador para poder acionar o desligamento E deu tudo certo, graças a Deus e hoje a gente vê o maquinário trabalhando aí a todo vapor E eu peço a você meu amigo, minha amiga que nos assiste aí em todo o Brasil Deixa um joinha aí no vídeo, compartilhe porque a partir de agora nós vamos mostrar todo o andamento aqui Sobre a barragem de Jatim no Ceará Então agora vamos conversar aqui com alguns amigos que estão aqui nesse momento Vamos ver se eles aceitam palestrar um pouco com a gente Bom dia meu amigo, tudo bem? Bom dia Como é o nome do senhor? Marco Sorio Seu Marco, o senhor é daqui mesmo de Jatim? Sou, meu amigo Ô meu amigo, a gente gostaria de saber como foi o ocorrido no momento que saiu essa notícia Como ficou a população de Jatim, meu irmão? Ficou muito preocupada, né? Porque o estouro foi naquele cifrão lá Ele foi naquele cifrão E a água caiu em cima da parede Caiu no pé da parede Caiu no pé da parede Exatamente Isso já levando a terra Aí saiu a terra caindo, caindo e a parte de cima também Entendeu? Se demora mais, se ela vai no meio da parede Era sujeito por ter estourado a barragem Ainda bem que ela caiu ali no pé da parede Mesmo caindo no pé da parede, mas ainda fez um estrago grande Fez um estrago grande porque a parte de cima vinha caindo também Vinha desmoronando pela parte de cima E quando a população recebeu esta notícia Como foi que as pessoas ficaram desesperadas? As pessoas ficaram desesperadas Elas teve a maior parte por sair da cidade Com medo, né? Teve aqui lá com um papo apavorado Eu imagino Uns foram para a brejo sangue Teve outras que foram para o sítio Eu mesmo saí para a casa de uma avó minha aqui Que fica ali no alto ali E para a gente ficar seguro, né? O senhor mora na área de risco também? Não, é mais ou menos Mas a gente mesmo morando em área de risco A gente não sabe o que é que pode acontecer Então aqui atrás dessa parede tem 29 milhões de metros cúbicos de água Não, 28 milhões de metros cúbicos 28 Então eu errei por causa de um Errei por causa de um Então tem 28 Então é muita água, né? Lá tem a parede que é 2 quilômetros A parede é 1 quilômetro no nosso Extensão Entendeu? Agora aqui no pé dela aqui Ela tem 300 metros, viu? De largura 300 metros São 300 metros E termina lá com 10 metros Ela vem assim e vai fechando Termina com 10 metros É com largura imensa também, né? Uma largura imensa Aí, na minha opinião pessoal Eu sou engenheiro Não sei nada Não sou rígido Não sou sérgio de obra, nem nada Mestre de obra Mas eu acho que o problema foi naquele cifrão lá Mal feito Mal feito Material fraco, né? É, eu vou lá ferrar aí lá pra você ver Que eu vi lá E o que consta também É que antes do estouro Ela já estava tendo um vazamento Ela estava tendo um vazamento Ela estava tendo um vazamento Ela estava tendo um vazamentozinho Assim dizem, né? Antes de ela se rouber Do jeito que fez Muito bem A gente vê que está saindo um pouquinho de água ali, né? Naquela... Não, ali não tem problema não Aquilo é da comporta também? Ali vem da comporta A comporta aqui Ela foi fechada Aí acabou o problema, né? Que deixou de... O cifrão e roxar a água, né? Mas o quê? Então foi por 10 minutos 15 minutos após isso aí Aí saiu a notícia Que ela está de volta Ela infiltrou a parede, né? A água, né? Sim Aí também já levou a energia elétrica Já ficou sem energia, né? Ficou sem energia Levou a casa de força daí Levou a casa de força Levou Levou a casa de força Um carro Ficou aqui dentro d'água Um carro Também é uma barroca Uma barroca Agora no outro dia Tem uma faixa de uns 40 Caçambas aqui trabalhando Trabalhando Pegaram o seguro Pegaram o seguro E aí acabou o período Graças a Deus Graças a Deus A população toda Do pai, né? É verdade Então, gente Nós estamos aqui Na CE E aí vai pro Belmont Então, gente Nós estamos aqui Na estrada que vai Pra Belmont Essa estrada Passa aqui de trás Da barragem também Tem essa ponte Então, pessoal É isso E a gente estamos palestrando Aqui com o seu Marcos Urias Que é morador Aqui de Jati Seu Marcos Urias O senhor tem filhos? Tem Seus filhos moram Perto do senhor também? Mora, mora Perto e Tem filho Já casado Que mora Então, hoje Como é que está A sociedade de Jati? O pessoal Estão um pouquinho Assustado ainda O pessoal já se conformaram Estão nas suas casas Já? Ou estão Em hotéis? Já voltaram Na defesa civil Reautorizou Reautorizou a volta Agora, tem uns Que estão Em dúvida Ficaram com medo Quando voltar A ligar isso novamente Para derramar água Novamente O senhor Qual é a sua opinião? O senhor acharia Que durante a noite Seria bom desligar E só ligar Durante o dia? O que é que o senhor acha? Não, aí Do jeito que está aí Não tem problema Não tem problema Não Agora eles vão fazer A reforma aqui Eles têm que fazer A reforma aqui Onde houve o vazamento Eles têm que demanjar Isso aí E fazer outra coisa Mais segura Segura Uma obra mais segura Até chegar as comportas Tem que chegar lá Nas comportas Isso aí está longe Nas comportas Ali, viu? Tá, né? A comporta fica lá Naquela coisa Lá na frente Lá naquele negócio Amarelo É Ali não fica assim A porta está longe E tem que fazer Isso aí Bem feito Muito bem Então, pessoal Que nos assiste É isso aí Nós estamos aqui Palestrando um pouco O acesso A gente chegar mais perto É restrito? Não pode Somente os funcionários Da obra, né? Eu conversei com o Rodrigo Que é do setor de comunicação Rodrigo Sacone Nessa noite Ele falou que o acesso Não é permitido Ele faz parte Da equipe Dos funcionários do governo Ele é do setor de comunicação Trabalha ao lado do ministro Rogério Marinho E Nós estamos Aqui Estamos mais otimistas Porque nós vê O empenho Do governo Do governo federal O nosso presidente Jair Messias Bolsonaro Investindo Investindo E dando andamento As obras Não ficou no esquecimento Não ficou obra parada Porque Já chega de tanta obra parada No nosso país E As obras da transposição Do Velho Chico Graças a Deus Estão indo muito bem Aqui no nosso país E a gente fica feliz Por isso É viver A obra continua A todo vapor Meu amigo Muito obrigado Pela sua presença Aqui no canal Sertão Mamoeiro Um grande abraço Felicidade Obrigado Então pessoal Continuamos aqui O nosso trabalho Vamos mostrar Aqui Ainda tem muita lama Ali É É por aqui Que a gente Se vir A gente vai Rodar aqui Vamos mostrar Todo o andamento Aqui Na região Desta barragem Aqui em Gatim Desta barragem Desta barragem Desta barragem Desta barragem